Música Tem muita gente que prefere fugir da confusão do carnaval e aproveitar os quatro dias de festa em retiros religiosos. A nossa equipe aqui do Bande Cidade foi até um desses locais para conferir como é esse carnaval. Amarelo! 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 A animação das crianças foi para a brincadeira Caça ao Tesouro e olha que esta foi apenas uma das atividades da garotada nesta chácara em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Teve até tirolesa. Laura e Augusto vêm para cá nesta época desde que eram bebês e adoram. Ah, eu gosto das gincanas, brincadeiras. Ah, eu gosto da comunhão com Deus, se divertir e de ficar com a família, com os amigos. Os pais também não querem saber de folia e participam do acampamento. O retiro é organizado pela Igreja Adventista há mais de 40 anos. A gente tem vários momentos de oração e também temos momentos em que a gente se diverte muito. Com caminhadas, andamos de bicicleta, jogamos bola, brincamos com os nossos filhos. Ela é uma atividade única durante o ano. As crianças, os jovens, a gente espera isso o ano todo. A gente tem uma barraca lá em casa esperando para acampar uma vez por ano. Então, é um evento gostoso, esperado e a gente vem todo ano mesmo há vários anos. Desta vez, o tema foi vida saudável. Por isso, a rotina para os cinco dias em meia natureza incluiu muita atividade física, como o futebol feminino. Este ano, nossa temática é vida saudável, é o bem-estar. E o bem-estar nas três esferas principais. A social, que é o pessoal se correlacionando, fazendo amizades. Também o bem-estar físico, que é atividade física, alimentação saudável. E o bem-estar espiritual, que é o nosso principal objetivo, termos uma comunhão com Deus. João participa há 14 anos e ficou em uma espécie de condomínio de barracas com os amigos. No chamado bloco da lona, usada para se proteger da chuva durante o feriadão, todos saíram renovados. Ah, é muito bom, né? Você sai da correria do dia a dia, você vem para cá em meio à natureza, conhece pessoas novas. Você está reunido com a tua família, você tem uma comunhão com Deus no meio aqui dessa natureza. maravilhosa e é uma benção isso aqui.